No Rio de Janeiro, o corpo da juíza que foi assassinada pelo ex-marido foi enterrado no último sábado. Segundo o laudo feito pelo Instituto Médico Legal, o corpo da magistrada tinha 16, você ouviu bem, 16 facadas. O crime foi registrado por várias pessoas, várias testemunhas que gravaram a tragédia. E detalhe, ele matou a ex-esposa na frente das filhas que pediu para que ele parasse. Rodrigo Assis. Siqueira foi exatamente aqui, em frente a este centro comercial, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, que a juíza Viviane Arronenzi, de 45 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-marido e engenheiro Paulo Arronenzi. Ela havia acabado de parar o carro bem aqui onde nós estamos, pois trazia as filhas para passar a noite de Natal com o pai. Ao abrir uma das portas do veículo para que as crianças desembarcassem, ela foi surpreendida com uma facada no pescoço. De acordo com o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal, o corpo de Viviane apresentava 16 perfurações devido às facadas, uma delas no pescoço. As imagens que circulam na internet mostram os momentos de horror vividos pelas filhas da magistrada, que aparecem gritando e implorando para que o pai pare de esfaquear a mãe. De acordo com os agentes que efetuaram a prisão em flagrante do engenheiro, em nenhum momento ele demonstrou arrependimento pelo crime. Com ele, foi apreendida uma mochila com três facas, o que leva a polícia a acreditar que o crime tenha sido premeditado. A justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de Paulo Arronenzi. E também determinou que a guarda das três filhas da juíza devem ficar com a avó materna. O acusado já foi encaminhado para o sistema prisional, onde vai aguardar pelo julgamento. O corpo da juíza foi cremado na manhã do último sábado, no cemitério e crematório da penitência, no Caju, na zona portuária da cidade. A cerimônia foi restrita a amigos e familiares. As três filhas da magistrada, que presenciaram a morte da mãe, não puderam comparecer, por estarem muito abaladas. Com imagens de Robson Medeiros, Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Nunca, nunca mais essas crianças vão ter uma vida de paz, nunca mais vão ter uma noite de sono, se não for medicada, tratada e acompanhada por um psicólogo, psiquiatra, porque essa cena é terrível. Para quem está vendo através de uma imagem de celular, imagine para as três crianças. E uma delas fazia, mãe, sobe, sobe, ela queria que ela ficasse de pé. Sobe, mãe, sobe, mãe, sobe, fica de pé, até para tentar se defender desse canalha, para fugir, né? Como se fosse, mãe, levanta, corre mãe, sai daí! E o vagabundo, esse giletão broxa, continuou esfaqueando ela, 16 vezes, por 16 vezes. Já tinha facas na mochila, a polícia confirmou, crime premeditado, não tenho o que dizer. Olha ele aí, o machão na frente dos homens, olha como ele fica manso, olha, na frente dos homens. Isso é um broxa safado, isso é um broxa, coitado dessa mãe, coitado dessas crianças. Eu tenho dó das crianças, porque não vai ser fácil a vida dessas meninas. Olha, além da data, né? E olha que a mãe foi deixar as crianças para passar o Natal com este broxa safado, com esse giletão safado.